Levanta a mão! Levanta! Isso! Tempos oficiais, vamos à décima segunda e última série fechando aí o Nardo Costas liberado. Passa junto! Vai junto! Vai junto! Bora João! Qual é que leva o melhor tempo aí? Com? Vem leva o melhor tempo aí? 59! Aí está! Primeira vez que eu vejo a Octavio de uma piscina olímpica. Está aí fechando na Raya 1, Caí. Caian, Negrão, Cabo Branco, Aqua R1. 2, Edmir, Neto, M3, Suim. Na 3, Heitor, de Moura, do Rio de Janeiro. Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Também do Cabo Branco. Vai, João! Seis. Eduardo Melo, da Vena Paraíba. Na 7ª. Agora sim. Agora vai você começar aí. E do Rafael, do Esporte de Recife. Vai! Vai, João! Vai! 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 Vai, João! At немного, acelera! Acelera, vai! Viva! Vai! Vai, João! Vai! Vai, João! Boa, João! Boa! 1,06m 576. 1076, 1076.